Amém, Senhor Jesus! Amém! Te louvamos essa noite, pelo que o Senhor tem nos falado, nós queremos ser um casal adequado para Ti, um casal que vive segundo a Tua vontade. Por isso, Senhor, pedimos a Tua graça essa noite, Senhor Jesus, para que o Senhor ainda possa nos falar como ser um casal que te serve, como ser um casal que edifica, por isso nos abençoa nessa noite. Amém! Pedimos que o Senhor possa também levar a Sua bênção a cada casal, a cada pessoa que está nos ouvindo e nos dirija, em nome de Jesus. Amém! Sim, Senhor Jesus! Amém! Todo esse momento vem nos dirigir, vem nos guiar, ó Senhor, vem nos usar, Senhor, os canais, ó, para transmitir, Senhor, a Tua que eu quero, o Teu falar, ó Senhor Jesus, que a Tua vontade, Senhor, ó, para a vida de cada casal, ó, que está ouvindo, que está vendo essas mensagens, Senhor Jesus! Amém! Que a Tua palavra seja adulta, sim, Senhor, ó, na vida deles, Senhor, Senhor Jesus! Amém! Amém! Obrigado, Senhor Jesus! Amém! Amém! Boa noite! Deus abençoe a todos! Estamos de volta para, hoje, falar de um tema muito importante, que é casal restaurado para edificar, e estamos já chegando na reta final do curso. Essas últimas duas mensagens, elas têm como objetivo fortalecer o casal, para que eles possam estar unidos por toda a vida, né? Até porque, como já falamos, nós casamos, só os dois, depois viramos família com filhos, e depois ficamos só os dois novamente. Por isso que é tão importante o casal estar unido e fortalecido para viver juntos por toda uma vida. Bem, e antes da gente dar início à mensagem, eu queria reforçar aqui, durante a mensagem, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer um sinal de interrogação que tem próximo à setinha do direct, tá? Isabel está mostrando aí para vocês, é só clicar, fazer sua pergunta, no final a gente pode responder a pergunta, caso haja alguma pergunta durante a nossa transmissão, tá bom? Agora quem quer fazer uma pergunta sou eu, né? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, eu quero saber você, casal que está nos assistindo, quem que serve junto? Você serve junto com sua esposa, com seu marido? Se você serve junto, coloca sim, e escreve aí para mim onde que você serve, na igreja, se você serve na recepção, se você serve no cuidado das crianças, no serviço de jovens, onde é que está hoje você e sua esposa no serviço a Deus? Fala para mim. Pois é. Não tem ninguém servindo junto? Engraçado, né? Em várias comunhões de casais que a gente já fez, quando a gente faz essa pergunta no questionário, são poucos casais que servem juntos. e isso é uma coisa que a gente precisa repensar diante de Deus, porque os casais precisam servir juntos, eles precisam ter algo que eles cooperem juntos no Senhor. Sim, e hoje nós vamos aprender essa necessidade, né? Vamos conhecer a necessidade que Deus tem do casal servir junto, para edificar o casamento e edificar a igreja. Amém. Será que um casal que serve na música, nos jovens e na mesa? Amém. Aí, bom, casal que serve na música, outros que servem nos jovens, na mesa. Então, vou fazer a pergunta de novo, que tem mais pessoas que entraram depois. Eu quero saber se você serve ao Senhor com a sua esposa, em algum, ou com o seu marido, em algum serviço específico. Vocês servem juntos? Sim ou não? Se sim, escreve aí para a gente de serviço, vocês servem juntos. A gente quer saber como é que é essa questão dos casais que estão nos assistindo, se eles têm um serviço a Deus que eles fazem juntos, de mãos dadas. E é importante, né? De tanto tempo que a gente está junto, a gente sempre serviu em alguma coisa, né? Serviço de crianças. Hoje estamos nos adolescentes, ajuda casais, pastoreio. Pois é. Isso faz a diferença, né? É verdade. Porque, quando a gente serve junto, a gente cria propósito junto, a gente ora junto pelas mesmas coisas, né? A gente cria encargo para fazer as coisas em conjunto. Eu acho que isso é muito importante. E aí, temos mais? Não? Então, está confirmada a nossa estatística. Realmente, a maioria dos casais não tem o hábito de servir juntos a Deus. E a gente precisa pensar nisso. Amém. Então, vamos começar. E vamos para o nosso primeiro slide. Tema da nossa mensagem de hoje. Casal restaurado para edificar. Amém. E temos dois versículos aqui que baseiam a nossa palavra de hoje, Sainha. Romanos 16, 3, fala. Saudai, Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Amém. E 1 Coríntios 16, 19, diz. Maravilhosos esses versículos. E nós vamos aprender muito com esse casal, Áquila e Priscila. Seguindo. Esse slide, ele mostra que Deus, ele nos abençoou. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Eu acho que todo dia, você deveria pegar nas mãos do seu cônjuge e olhar nos olhos e dizer assim, Deus nos abençoou. Amém. Deus nos abençoou. Todo casal, todo casal é abençoado por Deus. Creia nisso. E quando Deus abençoou o casal, isso está em Gênesis 1, 28, ele disse, Então, aqui, Deus trouxe um princípio muito importante para o casal. O casal, ele precisa desenvolver dois aspectos em sua vida. Primeiro aspecto, a vida. Por isso que é frutificai e multiplicai. Isso está relacionado à vida que nós recebemos de Deus para poder gerar a vida. Depois, ele diz, Enchei a terra e sujeitai-a. Isso diz respeito à obra. Isso diz respeito à edificação. E tudo isso, Deus determinou para quê? Para que o casal pudesse dominar. Vocês podem ver, está sublinhado aí no final, fala, dominai. Então, a vida e a edificação, elas foram dadas ao casal para que eles possam dominar. Exercer domínio sobre todas as coisas. Esse é o propósito de Deus. E o que é exercer domínio? Exercer domínio está relacionado a estabelecer o reino. A função do casal, aonde quer que ele esteja, é estabelecer o reino de Deus. Era essa a missão de Adão e Eva no Jardim do Éden, e é essa a sua e a minha missão, junto com nossos cônjuges, em nossa casa. Nós precisamos estabelecer o reino e dominar. O domínio é estabelecido pelo reino que governa naquele lugar. Hoje, nesse mundo, existe um domínio. Quem domina nesse mundo? O príncipe das trevas. Por isso que o reino desse mundo não é o reino de Deus. Mas nós, como casais, fomos unidos para que nós pudéssemos trazer o reino de Deus. E para isso, nós precisamos da vida de Deus e nós precisamos da edificação de Deus. Unidas para que nós possamos implementar o seu reino. E esse reino, primeiramente, ele é implementado aonde, Sânia? Na nossa casa. Tudo começa na nossa casa. Por isso que a nossa casa precisa ser um ambiente onde Deus governe. Amém. E aí surge uma pergunta importante. Para que Deus nos uniu? Você já fez essa pergunta? Geralmente, quando casais nos procuram para casar, estão noivos, estão querendo casar, essa é a primeira pergunta que eu faço. Para que vocês vão casar? E aí, às vezes, eles olham para o outro, dão uma risadinha, né? Não, porque a gente se ama. Não, porque existem muitos fatores que são importantes e nos levam à união conjugal. Mas o principal é que Deus nos uniu para edificar. A união de marido e mulher tem um objetivo, tem um propósito. Edificar. E o que é essa edificação? A edificação é a implementação do reino de Deus. Nós precisamos implementar o reino de Deus na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso grupo familiar, nas reuniões da igreja, em todos os ambientes, nós precisamos implementar o reino de Deus. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Então, um dos principais desejos de Deus, se não o principal desejo de Deus, é que o reino dele seja implementado. E implementar o seu reino é função nossa, através da nossa vida, através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos. Então, casais foram unidos para edificarem, edificarem para Deus. Esse é o propósito do casamento. Se nós casamos com qualquer outro propósito, com o tempo, nosso casamento começa a ter problemas, porque ele não está na linha adequada. Tudo o mais, o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso carinho, a nossa atenção, tudo o mais, precisa contribuir para que haja edificação. Os nossos filhos são para edificação. O nosso trabalho é para edificação. Tudo o que fazemos é para edificação. Louvado seja o Senhor. Só que, diante disso, geralmente surge um grande problema. Qual o problema? A falta de equilíbrio em nossa prática diária. É muito comum encontrar casais que um ou outro são extremamente dedicados a servir a Deus na igreja, a cuidar das coisas do Senhor, e relaxado na sua casa. Não cuida adequadamente do cônjuge, não cuida adequadamente dos filhos. Eu me lembro muito, muito de uma comunhão de casais que a gente foi há muitos anos atrás. E, em determinado momento, o irmão que deu a palavra abriu para os casais compartilharem. E eu me lembro muito de um casal que levantou para compartilhar. E a esposa disse assim, quando nós casamos, o meu marido falou que em primeiro lugar era Cristo, em segundo lugar era Cristo, em terceiro lugar era Cristo, em quarto lugar era a igreja, e depois vinha o resto. E eu disse, amém, aleluia, a gente foi. e ele realmente cuidou muito de servir a Deus e cuidou da igreja. Ele só não cuidou de mim e dos meus filhos. E ao ver aquele testemunho, ao escutar aquela cena, eu pude ver que, na verdade, não foi um serviço a Cristo. Porque lá em Timóteo diz que se nós não cuidamos do da nossa casa, nós estamos negando a fé. E o principal testemunho de que eu sou um servo de Deus é que eu cuido da minha casa. É que a minha casa está bem conduzida no caminho de Deus. Por isso que não pode haver esse desequilíbrio. O outro desequilíbrio é eu sou uma pessoa que trabalho demais, tenho muitos afazeres, cuido da minha família com todo carinho, com toda atenção, e não sirvo a Deus porque não tenho tempo. Isso também é um desequilíbrio. Então, eu preciso aprender a equilibrar a minha vida de uma maneira que eu sirva a Deus da forma adequada, dando tempo adequado para a casa de Deus e eu cuido da minha família com o tempo adequado, fazendo com que a igreja e a minha casa sejam, na verdade, partes de um todo. Até mesmo o meu trabalho precisa ser parte desse todo. Eu não preciso ter uma máscara para cada lugar onde eu vou. Eu tenho que ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus deseja que nós o expressemos, que nós possamos trazer o seu reino em todos os lugares onde a gente esteja. Louvado seja o Senhor. E muitas vezes isso vai acontecer não é nem por uma bela pregação bíblica, mas pela forma como nós agimos e como nós lidamos com as pessoas e com as situações. Por isso, sejamos equilibrados para que nós possamos ser pessoas adequadas em todos os ambientes da nossa vida. E aí, a gente chega a um exemplo maravilhoso de alguém que edificou uma arca para salvar sua casa. Quem foi Noé? Hebreus 12, 7 diz o que, Sânia? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família e preparou a arca. Então, nós vemos que Noé, ele foi avisado por Deus de algo que iria acontecer. A Bíblia já faz isso conosco há muito tempo. A Bíblia diz que virá o tempo do fim. e no tempo do fim nós teríamos alguns sinais que nos deixariam claros de que esse tempo estaria chegando. Dentre tantos sinais que nós podemos citar, o primeiro é que as pessoas seriam egoístas. O segundo é que o amor de quase todos esfriaria. O terceiro é que esses dias seriam como nos dias de Noé. Caramba, quando a gente pensa nisso, que os dias da vida de Jesus seriam como nos dias de Noé, isso precisa nos trazer uma grande reflexão. Porque nos dias de Noé, as pessoas viviam para seu próprio prazer. Elas tinham desejo apenas de fazer aquilo que lhes agradava. Elas não tinham nenhuma vontade de fazer a vontade de Deus. E por causa disso, essas pessoas viveram alheias. o livro de 1 Pedro no Novo Testamento chama Noé de pregoeiro da justiça. Preste bem atenção. Noé foi o pregoeiro da justiça. Se Noé foi um pregoeiro da justiça, então no período em que ele construiu a arca, aproximadamente 100 anos, ele pregou para aquelas pessoas que viriam à destruição. Mas nenhuma delas creu. Noé construiu uma arca que salvou a sua casa. Então, se Jesus falou que os dias de sua vinda seriam como nos dias de Noé, então nós vamos agora aplicar essa palavra para hoje. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas são egoístas, onde o homem chegou no auge da sua prepotência e Deus permitiu que tudo isso que nós estamos passando agora acontecesse para mostrar ao homem que ele não é nada, que um vírus que o homem nem é capaz de ver pode nos destruir por completo. Isso é para fazer com que o orgulho do homem seja jogado na lata do lixo. Então, nesses tempos finais, o que é que nós vemos? Pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, amor se esfriando e nós vemos um monte de pessoas alheias àquilo que Deus deseja. Por outro lado, nós temos hoje algumas famílias que estão construindo uma arca para salvar suas casas. O meu desejo de oração é que você seja uma dessas famílias, que a sua casa seja uma dessas arcas que estão sendo preparadas para o dilúvio que está chegando. E está bem próximo desse dilúvio chegar. E ele vai pegar muitas pessoas de surpresa. Que nós estejamos atentos não somente aquilo que Deus está falando hoje para nós, mas estejamos atentos a tudo que está acontecendo nos dias atuais. Noé preparou uma arca para salvar sua casa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Edificar é uma luta. Sem luta, sem batalha, não há edificação. Seguindo, nós temos um outro texto maravilhoso que está em Neemias, capítulo 4, versículos 13 e 17. Sânia, vai ler para a gente. Então, pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos alicerces, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com suas lanças e com seus arcos. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com as mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Então, aqui, nós trazemos um tempo em que o povo de Israel sai do exílio na Babilônia e volta para reedificar os muros de Jerusalém. O que nós vimos aqui? Nós vimos que enquanto eles edificavam, inimigos tentavam atacá-los. E como é que o povo edificava? Eles edificavam, primeiro, por famílias. Então, quem edifica a igreja são famílias. Quem edifica a igreja não é um grande pastor, um grande orador ou um grande mestre. Ele é um membro do corpo como qualquer um outro. Mas a edificação da igreja é feita por famílias. E essas famílias lutam para que a igreja seja edificada. E como é que essa edificação acontece? Ela acontece através de cada um levar a sua edificação, fazer o seu trabalho e na outra mão eles tinham armas. Em outras versões tem espadas. Então, a edificação é feita com trabalho e luta. Trabalho e luta. Às vezes a gente espera que vai vir um tempo de bonanza maravilhoso onde tudo vai ser favorável. Esse tempo só vai acontecer quando Jesus voltar e a gente entrar no reino. Enquanto isso não chegar, a edificação será um processo de trabalho e luta. E nós precisamos estar preparados todos os dias para lutar. Nós, como famílias, precisamos ser aqueles que juntos edificam a casa de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí, eu quero agora fazer uma pergunta para você. Que tipo de casal você e sua esposa são? Um casal que edifica? Um casal que coopera? Um casal que tem se doado para fazer a vontade de Deus? que tipo de casal vocês são? Precisamos considerar isso de forma muito séria, porque Deus nos uniu para edificar. E se uma vez nós somos unidos para edificar, nós precisamos fazer com que o nosso casamento cumpra o seu papel, cumpra o seu propósito. E o propósito do casamento é edificar a igreja, que começa na nossa casa e se expande para todos os lugares da nossa vida. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios capítulo 16 versículo 19 porque já falamos que a edificação começa pela nossa casa. E se ela começa pela nossa casa, nós agora precisamos ver não somente um casal que é exemplo disso, mas precisamos ver princípios que podem nos ajudar nesse aspecto prático. 1 Coríntios 16, 9 As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor muito vos saúdam Áquila e Tessila e bem assim a igreja que está na casa deles. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aqui nós vemos um casal que na verdade foi um casal precioso, um casal que cooperou com o apóstolo Paulo, um casal que realmente se dispôs a fazer a vontade de Deus. Esse casal, eles além de serem assim muito cooperadores de Paulo, eles eram casal que trabalhavam diretamente na edificação da igreja. Olha só onde é que estava a igreja. A igreja estava na casa deles. E aí eu queria para você que nos ouve, que muitas vezes pensa que a igreja é um prédio, que a igreja é um lugar físico. A igreja são as pessoas. E o fato aqui da igreja estar na casa de Áquila e Priscila mostra que a casa de Áquila e Priscila era aberta para a bênção de Deus. Você sabe onde é que está a bênção de Deus? A bênção de Deus está na igreja. E quando nós abrimos a nossa casa para receber a igreja, nós abrimos a nossa casa para ser abençoada por Deus. Por isso que é tão importante nós aprendermos a trazer a igreja para o nosso lar. Esse, na verdade, é o primeiro serviço que a gente precisa prestar a Deus. É o serviço de trazer a igreja para a nossa casa. Então, Áquila e Priscila eram um casal que cooperava com Deus e que desde o princípio eles aprenderam a trazer a vontade de Deus, a igreja para a sua casa. Um outro aspecto importante da vida de Áquila e Priscila é que eles também eram um casal preparado no que diz respeito ao conhecimento da palavra. Áquila e Priscila não eram superficiais. Áquila e Priscila não eram pessoas que simplesmente sabiam do que ouviam falar dos outros. Áquila e Priscila eram um casal constituído da verdade. Nesse texto aqui de Atos 18-26 nós vemos Áquila e Priscila ajudando um profeta. Sânia vai ler para a gente. Ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga ouvindo-o porém Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe puseram no caminho de Deus. Olha só aqui nós vemos um profeta que se chamava Apolo e ele estava pregando ousadamente. A Bíblia fala que as pessoas eram impactadas com a pregação de Apolo mas após ouvir Apolo Áquila e Priscila o tomaram e expuseram a Apolo o caminho de forma mais exata. Esse o caminho está escrito em maiúsculo porque refere-se ao caminho de Deus a palavra de Deus Então embora Apolo fosse alguém preparado e instruído Áquila e Priscila ainda o ajudaram no conhecimento da verdade Casais precisam também ser preparados para ajudar outros casais ajudar outras famílias ajudar outras pessoas nesse conhecimento da verdade Por isso que quando nós nos preparamos para ser usados por Deus nós podemos ajudar outras pessoas a trilharem de forma correta o caminho Isso é maravilhoso e isso nos ajuda a ajudar outras pessoas Louvado seja o Senhor Amém E além disso aqui em Romanos 16 3 diz o que Sânia? Saudai Priscila e Áquila meus cooperadores em Cristo Jesus Olha só aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo meus cooperadores Paulo chega a dizer que Áquila e Priscila chegaram a arriscar a própria cabeça por causa dele Isso mostra o compromisso que eles tinham com a obra de Deus O compromisso que esse casal tinha com o apóstolo do Senhor Deixa eu lhe fazer uma pergunta Se você fosse dar uma nota para você de 0 a 10 no seu compromisso hoje para com Deus e para com sua obra que nota você daria? E eu não estou perguntando a você marido nem a você mulher Eu estou perguntando a você casal que nota você daria ao compromisso de vocês com a obra de Deus e com a sua edificação Uma vez que nós entendemos que fomos unidos por Deus para cooperar que fomos unidos por Deus para fazer a sua vontade Nós deixamos de lado todas as nossas coisas para priorizar o reino de Deus E eu queria deixar isso muito claro nessa noite Jesus Ele não disse que você deveria deixar tudo abandonar tudo por causa do reino Mateus 6,33 diz assim Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça Quando se fala em primeiro lugar está se dizendo prioridade está se dizendo que aquilo deve vir primeiro as outras coisas também tem sua importância mas o que deve vir em primeiro lugar na nossa vida é o reino de Deus Quando nós cremos nessa palavra e quando nós praticamos essa palavra a benção de Deus vem sobre nós Sabe para que Deus nos uniu? Deus nos uniu para nós edificarmos Amém E um dia Deus irá nos julgar E o seu julgamento será simplesmente a respeito do que nós fizemos diante daquilo que Ele nos entregou Por isso que nós precisamos hoje ser um casal que coopera um com o outro Amém Para que a igreja seja edificada Sim E quanto mais compromisso nós tivermos como casal na edificação mais felizes Amém E abençoados nós seremos Amém Porque como casal teremos propósito teremos motivos para orar juntos teremos motivos para trabalhar juntos e seremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Amém Que o Senhor nos abençoe e que Ele faça de nós casais cooperadores um do outro e cooperadores de Deus Amém Temos alguma pergunta? Não temos pergunta? Louvado seja o Senhor Então hoje estamos concluindo o nosso nono passo e amanhã será a nossa conclusão o tema de amanhã será a esfera de um casal feliz e nós vamos trazer alguns princípios importantes para que nós tenhamos dentro do nosso lar uma fonte de bênção Que Deus te abençoe e eu vou pedir para a Sânia orar para a gente poder concluir a nossa mensagem de hoje Amém Senhor Jesus Amém Obrigada Senhor por essa palavra Obrigado Senhor Senhor Jesus Amém que possa Senhor nos unir cada vez mais Amém para te servir Sim Senhor Oh Senhor Jesus me ajuda Senhor Amém a ser auxiliador Amém do meu esposo Sim Senhor Oh que ele seja Senhor sacerdote do lar Amém Amém Oh Senhor Jesus Amém Senhor Jesus Amém Amém queridos que Deus abençoe e nos vemos amanhã às 18 horas para termos comunhão sobre a esfera de um casal feliz Amém Deus abençoe Amém Amém Amém